A comitiva do novo Banco de Desenvolvimento que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul viu do terraço da Prefeitura de Aparecida algumas obras já realizadas com outros empréstimos internacionais, realizados antes. O representante da instituição explicou que foi levado em consideração para liberar agora o financiamento de 120 milhões de dólares. É um município que cresce a taxas impressionantes, tanto a economia quanto em termos populacionais. Então a gente, desde o início das tratativas com o município, reconhece a importância do município e a necessidade de investimentos em infraestrutura. O objetivo, com o dinheiro, é trazer mais estrutura para Aparecida, desde pontes, viadutos, parques, melhorias na educação com destaque para infantil e, em especial, o asfalto em 40 bairros. Esse empréstimo vai fazer com que nós possamos asfaltar 100% das ruas habitadas da nossa cidade. A gente presta 150 milhões de dólares, 30 milhões de contrapartidas da cidade Aparecida. Esses 30 milhões já estão na conta e a gente já está licitando para que a gente possa começar essas obras após o período chuvoso. Entre os bairros contemplados estão setores como Rosa dos Ventos, Itapuã, Conde dos Arcos e o maior do município, o Buriti Sereno. O repasse do dinheiro pelo banco será feito de acordo com a execução das obras. Durante todo o processo licitatório, execução das obras, prestação de contas, tudo isso o banco acompanha junto com a Prefeitura. As obras devem ser concluídas em cinco anos, prazo de carência que a Prefeitura tem para começar a pagar o empréstimo. Ele deve ser quitado em 360 meses, ou seja, 30 anos. A cidade de Aparecida é uma cidade muito grande, a cidade precisa muito de investimento e esse investimento vai ser exatamente o que o povo de Aparecida sonhou, o que o Maguito sonhou, o que o Gustavo sonhou, o que eu sonhei.